Fala rapaziada, aqui é o Bruno Cogumelo em mais um vídeo, mais uma lista dos meus 5 jogos aqui para vocês E hoje vamos falar desse portátil maravilhoso aí, que todo mundo gosta, a molecada adora, os marmanjos também Vamos falar aqui da minha experiência que eu tive com o Game Boy Advance, o famoso GBA nessa lista aqui De 5 melhores jogos de Game Boy Advance na minha opinião E vamos que vamos, já deixa um like, inscreva-se no canal e ativa a bagaça do sininho Em 5º lugar vem um jogo chamado Downforce, que é um joguinho de corrida muito bonito, muito divertido também de jogar É até um pouquinho difícil às vezes, é meio desafiador É um port de uma versão que tem para Playstation 2 E você coloca aí gráficos e efeitos de Mario Kart com um joguinho desse Pistas aí que são extremamente difíceis, da metade do campeonato para o final Mas o jogo aí é recomendado também porque ele é muito bonito, tem uma trilha sonora muito boa Quarto lugar, Wario Land 4 Esse jogo, cara, esse jogo é muito bonito, ele tem muitos detalhes que você não acreditaria que você veria num jogo de Game Boy Advance Os gráficos, a Nintendo caprichou demais nesses gráficos E eu acho até que os jogos do Wario, eles são jogos à parte assim, na história do Mario Porque a Nintendo capricha demais no jogo do Wario Land Tanto em jogabilidade quanto nos gráficos E a história, ela até é mais interessante do que a própria história dos jogos do Mario Tá aí, então, Wario Land 4, você tem que jogar Terceiro lugar, vem ele falar em Wario A gente tem que falar de Mario Com Mario Kart Super Circuit O joguinho difícil, viu? Rapaz O joguinho difícil Tem algumas pistas do Super Mario Kart Juntando com novas pistas Gráficos aí remodelados Ficou muito, muito lindo Tem até um pouquinho da mecânica do Super Mario Kart O do Super Nintendo Mas deram uma caprichada melhor na jogabilidade E esse game aí, tá muito bonito Mario Kart Super Circuit é o terceiro lugar Segundo lugar, não podia faltar um Mega Manzinho para a nossa alegria É a série Mega Man Zero Pode ser um, dois, três ou quatro Pra mim, tanto faz Mega Man Zero Você que é fã de Mega Man De qualquer um Do Battle Network, do X, do Primeirão, do Star Force Tem que jogar a série Zero Porque é muito legal É uma história nova, aprofundada E o Zero, ele volta nessa nova armadura Sangue no zóio Ele tá até um pouco limitado Mas isso deixa o jogo um pouco mais desafiador E ao longo do jogo Você vai conquistando as suas habilidades novamente E o gráfico também é maravilhoso desse jogo Mega Man Zero Você tem que jogar E o primeiro lugar Aquele jogo que pra mim É insuperável Você tem que jogar É o melhor jogo de Game Boy Advance Super Mario Advance 2 E na verdade É um port Do Super Mario World Do Super Nintendo Com algumas coisinhas a mais A Nintendo enriqueceu um pouco a história Os gráficos Na sinceridade Não tão muito legais Mas Poxa vida Pegar um jogo de Super Nintendo Enfiar no Game Boy Advance É um negócio Impressionante Alguns itens também foram trocados de lugar Tem algumas Vamos dizer assim Que é umas cutscenes Que antes não tinha No Mario World Agora tem E também tá aquele adicional De você jogar Um Vamos dizer assim Que é um remake do Super Mario Bros Lá de Os arcades Com gráficos Moderninhos E esse cartucho Hoje em dia No mercado livre Você não encontra Por menos de 300 pau Então É um jogo especial Super Mario Advance 2 Super Mario World Do Game Boy Advance Esse jogo É Bacaninha E aí Gostou da lista? Dá um like Aê Não tá inscrito no canal? Inscreva-se E ativa A bagaça do sininho Caso o YouTube Queira Notificar Sobre novos vídeos Que às vezes Não funcionam Mas tem que funcionar E aí O que você achou Da minha lista? Você ficou Com raivinha Porque não tem Zeldinha Nem Pokémon? Então coloca aí Nos comentários Quais jogos Vocês mais gostam Do Game Boy Advance E até o próximo vídeo Muito obrigado A todos Pela sua paciência Por você ter chegado Até o final Aqui Um abraço Para todo mundo E tchau